João Fonseca, tenista brasileiro de 18 anos, está nas quartas de final do Challenge de Brest, jogado em quadras duras cobertas na França. Ele venceu de maneira escandalosa o inglês Billy Harris, número 112 do mundo, e que vinha sendo o seu principal algoz na temporada, já que havia derrotado o garoto duas vezes. O João jogou uma barbaridade de tênis. Nas quartas de final, ele vai pegar outra pedreira, Benjamin Bonzi, número 122 do mundo, e que vem a 12 partidas invictas. Nesse vídeo, vou analisar um pouco o jogo contra o Harris, e analisar previamente a partida contra o Benjamin Bonzi. Começando então pela partida contra o Billy Harris. O João já havia perdido duas vezes para o britânico. No Challenger de Nottingham, naquele jogo que começou na grama e terminou na quadra dura coberta, e no Challenger de Carey, logo depois do João vencer um torneio Challenger, seu primeiro título, em Lexington. O João então sabia o que ele tinha que fazer. Não só sabia, como fez, e fez ainda melhor do que o esperado. E olha que o esperado do João já é muito alto. E o que ele fez? Primeira coisa, ele recuou para devolver o saque do Billy Harris. Ele costuma devolver principalmente o segundo saque, bem próximo da linha, e entrando na quadra. O que o João fez? Deu um passo para trás para ganhar tempo para devolver, já que o saque do Billy Harris é muito potente e muito plano, muito reto. Então não é muito produtivo devolver perto da linha de base. Então o João optou por recuar um pouco, colocar a bola na quadra, ele está devolvendo muito bem, entrar no ponto. Entrando no ponto, o que ele fez? Quebrou o ritmo do Billy Harris. Quando o João não estava em posição de ataque, ele procurou variar e quebrar o ritmo do adversário, como? Slices deixadinhas, slices principalmente de esquerdas, e abrindo a quadra com bolas anguladas. Isso foi torturante para o Billy Harris, que está acostumado e que gosta de jogar com ritmo, batendo pesado em todas as bolas. Então o João, nas outras duas partidas, tinha entrado na trocação franca com o inglês. Dessa vez não. Dessa vez ele usou a caixa de ferramentas gigantesca e cada vez maior e melhor dele para quebrar o ritmo do jogo. Isso fritou o cérebro do Billy Harris, que começou a errar, começou a encurtar a bola, que se perdeu no jogo. Harris é um bom jogador, mas que não tem tantos recursos. Ele tem um estilo de jogar, arriscando tudo, batendo reto na bola, indo para a linha, mas se isso não está dando certo e o adversário encurrala ele, como foi o caso do João, ele fica perdido e o João aproveitou. E também, claro, o João fez jogadas excelentes. Quando ele estava em posição de ataque, obviamente ele foi para a bola e fez vários winners. No saque do João, ele foi bárbaro, sacou muito, muito, primeiro e segundo saque. Tanto que ele venceu 75% dos pontos com o primeiro saque, 72% dos pontos com o segundo saque. 72% dos pontos com o segundo saque é escandaloso, é muito alto. E o João tem um segundo saque formidável. No saque, o João conseguindo encaixar o saque, ele já consegue ir para as bolas mais rápido. Ele consegue porque ele já entra em posição de ataque. E aí ele é fulminante. Ele fuzilou o Harris para os dois lados, também variou, foi muito para a rede. Enfim, jogou muito. Aliás, o João não só vem jogando muito, ele vem sacando muito nessa segunda parte da temporada. E é impressionante como ele evolui tão rápido o saque. Aliás, é impressionante como ele evolui tão rápido. Ele está a quatro jogos, sem ser quebrado, contra Boutique van der Schantzschuh, na Copa Davis, contra Rafael Collignon, na primeira rodada, contra o My Shaq, em Brest, e agora contra o Billy Harris. Além disso, um outro dado interessante é que o João, no segundo semestre, mais especificamente, na temporada de grama e de quadra dura, ele só foi quebrado, sacando para o set em duas oportunidades. Contra o francês Grenier e contra o Lyon Draxel, canadense. Ambos na campanha de Lexington, onde ele foi campeão. Mas, mesmo nesses sets, ele venceu. Ou seja, o João não tomou virada ainda, quando ele estava na frente nessa segunda parte da temporada. Agora, antes de entrar na análise sobre o Benjamin Bonds, eu vou falar um pouco por que o João melhorou o saque, na minha opinião. É uma melhora técnica como um todo. Ele está com o toss, com o lançamento da bola mais ajustado, está lançando a bola um pouco mais baixa, pegando a bola mais no topo, flexionando mais as pernas, fazendo uma torção maior no dorso. Isso dá tanto velocidade quanto precisão. E também ajuda no saque-quique, que é a especialidade do João. E, claro, a força física que o João vem adquirindo também tem ajudado muito no saque. Agora, vamos então a Benjamin Bonds, francês, que vai ser uma pedreiraça nas quartas de final. Acredito que o Bonds, inclusive, é o favorito ao título do torneio. Já vou explicar o porquê. O francês é o atual 122 do mundo, mas ele já foi 42 do ranking na temporada passada. E ele está a 12 jogos invicto. Ele vem de dois títulos na França em quadras duras cobertas. Ou seja, está extremamente adaptado ao piso e vem jogando muito bem nele. Inclusive, ele está jogando na quadra dura coberta desde o final do US Open. Já jogou sete ou oito torneios, seis ou sete, enfim, muitos torneios. E venceu os últimos dois. O Benjamin Bonds é um tenista bem à escola francesa. O que é a escola francesa? São tenistas completos. Fazem tudo um pouco. O Bonds saca bem. Tem a direita e a esquerda. O forehand e o backhand bem equilibrados. O forehand, ele consegue atacar mais, mas ele não erra tanto com a esquerda. Ele tem uma boa variação. Vai muito bem à rede. Aliás, ele vai muito à rede. E é um cara que gosta de sacar e definir o ponto logo em seguida. Nas devoluções, ele é um bom devolvedor, mas eu acredito que seja o ponto em que ele é menos forte. Então, é um jogador francês. Os franceses são muito completos. Às vezes, os franceses não têm nada de especial. Eles não têm um grande golpe. Principalmente esses de meio de tabela. Mas eles fazem tudo direitinho, porque a França tem uma baita escola de formação. Inclusive, eles têm um método muito bom de formação de crianças, que vem sendo utilizado no Brasil. E até por isso, eu acho que estamos criando mais bons tenistas jovens. Que é a quadrinha reduzida, a bola mais macia. Muita prioridade para a parte técnica. A quadrinha reduzida com a bola macia, que aqui no Brasil é chamada Play and Stay. Ela permite que, desde cedo, o tenista faça jogos que simulem muito o que é o tênis real. Então, com 7, 8, 9 anos, eles já estão jogando um jogo de tênis que é muito parecido com o jogo de tênis real. Porque a quadrinha reduzida permite isso. Então, os franceses, que fazem isso muito bem, são muito completos. Porque eles aprendem todos os fundamentos desde cedo. É o caso do Bonzi. O Bonzi é um dos melhores jogadores de Challenger da atualidade. Challengers, que são os torneios de porte médio da ATP. A ATP tem os Futures, que são os torneios de entrada. Os Challengers, que são os torneios que valem de 50 a 125 pontos. Que são aqueles jogados pelos tenistas que estão entre 100 do mundo e 350. Como é o caso do torneio de Breast. E depois vem o ATP Tour, que é o ATP 250, ATP 500, os Master 1000 e os Grand Slans. Que são os torneios mais premium do circuito. Esse torneio é um torneio de porte intermediário. Dos tenistas que estão buscando ou voltar ao Top 100 ou entrar no Top 100. O Bonzi é um dos grandes tenistas desse nível de torneio. Já tem 11 títulos de Challenger na carreira. Inclusive, teve uma temporada que ele ganhou 6. E esse ano ele já ganhou 3. Sendo os dois últimos que ele jogou. Ganhou o Winnipeg 2 na França. Winnipeg no Canadá 2 na França. Mas é um tenista nível Challenger. Caso do Bonzi é. Um tenista de altíssimo nível, óbvio. 122 do mundo, ex-42. Completinho, mas não é um tenista de Top 30 e Top 40. Dizendo isso pra falar o quê? Que o João tem chances de vencê-lo. A boa notícia é qual? O João, ele é o carrasco dos franceses. Ele tem 4 jogos contra franceses na carreira profissional e 4 vitórias. Derrotou, inclusive, o Arthur Fils, que é o melhor jogador da França atualmente. É o Hugo Umbert. O Arthur Fils é o segundo, né? O João derrotou, então, o Arthur Fils, Harold Mayot, Hugo Grenier e Calvin Emely. E agora ele vai enfrentar o quinto francês da carreira dele. No júnior também ele batia bastante nos franceses. E eu acho que isso tem uma explicação, porque eu acho que esse jogo, que não é um jogo de tanta potência, de tanta pancadaria, não incomoda tanto o João quanto o jogo do Billy Harris, por exemplo, que é um jogo de saque. É um jogo que tira o ritmo do João. Tênis que dão ritmo pro João, o João costuma ir bem contra eles. Não necessariamente vai ganhar o jogo contra o Bonzi. O que o João tem que fazer pra ganhar do Bonzi? Analisar o jogo do João não é muito difícil. Por quê? Porque o João é um tenista que faz com que o jogo sempre passe por ele. Como ele tem muita potência e ele joga sempre tentando se impor, se impor agressivamente, controlar o jogo, o jogo, principalmente nesse nível Challenger, passa muito por como o João vai estar. Dificilmente um tenista consegue encurralar o João, como o Billy Harris tinha encurralado em outros torneios. Mas o jogo passa se o João tá calibrado ou não. Então assim, saque. Fundamental. Fundamental nesse jogo. Na quadradura coberta o saque é sempre fundamental. O saque é fundamental em todas as quadras, né? Mas na quadradura coberta, que é uma quadra muito rápida, é mais ainda. E pro João é essencial, porque o João é um tenista de ataque. Então como eu tava dizendo contra o Billy Harris, o João se saca bem, se vai bem no primeiro saque, e no segundo saque também, claro, ele já entra em posição de ataque. Aí é muito difícil parar ele. Então, o João tem que sacar no nível que ele vem sacando. No saque do Bonzi, ele nunca enfrentou o cara. Então, vamos ver como que ele vai encaixar a devolução. Saque do Bonzi é um bom saque, mas não é também um sacador como o Billy Harris. Ele é um cara que varia mais o saque, isso é outra característica dos franceses. Tava vendo as estatísticas dele? Ele saca 40% aberto, 42%, 43% aberto, 42%, 43% no T e o restante no corpo. Então, ou seja, é um tenista que varia muito o saque. E ele vai fazer isso contra o João. Jogar contra um tenista desse, achar o saque dele não é tão simples. Mas o João, assim como é um bom sacador, ele é um bom devolvedor. Eu diria, aliás, que hoje ele é melhor devolvedor do que sacador, e não que o saque dele esteja ruim. Porque a devolução dele é muito, muito boa. Então é o seguinte, sacar bem, achar a devolução de saco, mesma coisa que eu falei, isso sempre é o jogo que o João tem que fazer. e procurar tomar conta dos pontos o mais rápido possível. Porque o Benjamin Bones também vai fazer isso. Então vai ser uma disputa por quem vai controlar os pontos primeiro. Arroz com feijão do João. O João sempre busca isso. Então o João tem que fazer o que ele vem fazendo. Abrir a caixa de ferramenta dele, assim que possível. Curtinha, não vai funcionar tanto, porque o Bones é muito rápido. Então eu acredito que o João não vai dar tantas curtinhas quando ele deu com o Billy Harris. Eu acho que ele vai usar o Slice, porque ele está muito confiante. Mas é um jogo que ele vai ter que ganhar na pancadaria. Na pancadaria, construindo o ponto e definindo o ponto mais rápido que o Bones. Nas trocas de bola, creio que vai ter uma equivalência boa, ainda que o João esteja muito afinado nas trocas. Muito, muito. Enfim, beabá. O jogo do João não é muito difícil de tentar entender o que o João tem que fazer. Porque é mais ou menos isso que eu falei. O controle do jogo, em geral, passa pelo João nesse nível. Ainda não há tenistas nesse nível, não há muitos tenistas nesse nível Challenger, que conseguem se impor contra o João. Que é o que vai acontecer quando o João entrar no top 50. Aí ele vai encontrar caras que também se impõem. Por exemplo, quando ele jogar com o Jannick Senior da vida, Carlos Alcaraz, aí o jogo vai passar a não ser mais um jogo que ele controla. Vai ser um jogo que os dois controlam. Mas isso é um futuro que a gente volta a debater. Chances. Eu tinha dito contra o Harris que era 50-50. Eu acho que o Bonzi tem um ligeiro favoritismo, justamente por estar a 12 partidas invicto, extremamente adaptado à quadradura coberta. O João também, ele perdeu um jogo só na quadradura coberta e ganhou 4. Perdeu o Berrettini, depois ganhou os 4. Sem contar aquele jogo com o Harris que começou na grama e depois foi pra coberta. Então é um leve favoritismo, 55 a 45. Mas eu acho que esse é o jogo mais difícil que o João vai ter até agora no torneio e talvez seja o Bonzi o favorito ao título no torneio. O João tá muito na disputa do título, mas vamos lembrar outra coisa, né? A Kriptonita do João tem sido quartas de final. Ele tem se derrotado em muitas quartas, né? Desde o Juvenil acontece isso, curioso. É uma coisa que não vai acontecer tanto no futuro. Acho que o João vai ser um tênis de chegada. Mas às vezes ele costuma parar nas quartas. Vamos torcer pra ele passar? Eu acho que as chances são boas. O João tá jogando muito, muito confiante, muito limpo fisicamente. Muito limpo não é a melhor palavra, né? Ele tá muito fresco fisicamente, porque ele ficou um longo tempo descansando, treinando físico. Então ele, em geral, tá mais descansado que os outros jogadores, que no fim de temporada costumam estar exaustos. E o Bonzi vem de um jogo de 2 horas e meia contra o Pieggs Hug Herbert. Ou sei lá como é a pronúncia desse cara em francês. Aliás, nem deve ser Benjamin Bonzi, né? A pronúncia dele deve ser outro jeito. Vou até olhar no site da TP. Pera aí. Benjamin Bonzi. Benjamin Bonzi. Ó, pior que é Benjamin Bonzi mesmo. Não tem nada, não tem nenhum sotaque muito francês, não. A partida vai ocorrer nesta quinta-feira, dia 25 do 10, não antes das 13h30, da 1h30 da tarde, com a boa e velha live aqui no nosso canal. É isso aí. Deixem o like de vocês, ativem o sininho das notificações. E quem tiver interesse, dia 15 de novembro tem encontro do Alenzão lá em Campinas. O encontro anterior foi adiado e foi pra 15 de novembro. A gente vai, é feriado, sexta-feira. A gente vai assistir os jogos, a gente vai jogar um tênis, bater um papo de manhã. E depois a gente vai lá assistir a Billie Jean King Cup, que esperamos que a Bia esteja presente. Valeu, pessoal!